Oi pessoal, o governo do Amazonas instituiu por meio do decreto número 42.727 o sistema integrado de gestão eletrônica de documentos como sistema eletrônico oficial dos órgãos e autarquias do poder executivo estadual para autuação, produção, tramitação e consulta de processos administrativos eletrônicos. O objetivo da medida, publicada no diário oficial do dia 8 de setembro, é reduzir custos, aumentar a eficiência e promover maior transparência por meio da tecnologia da informação e comunicação. O CIGED já foi instalado em 100% das unidades de saúde da capital vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde. De acordo com o secretário executivo adjunto de gestão administrativa da SES Amazonas, Marcos Martins, além de garantir transparência e legalidade aos trâmites processuais, o CIGED possibilita economia de recursos públicos. São aproximadamente 2,5 milhões de reais em economia que podem ser investidos em outras áreas. Além disso, a celeridade processual. Nós temos a garantia de que o processo vai ser acompanhado de forma mais adequada através do sistema. A Fundação Hospital Adriano Jorge já utiliza o sistema de gestão eletrônica de documentos de forma 100% digital, garantindo economia com a redução expressiva na impressão de processos, memorandos e documentos afins, além da otimização do fluxo de trabalho entre setores, órgãos e fornecedores. O sistema de gestão eletrônica de documentos, o CIGED, ele trouxe, manteve o princípio da economicidade, só trouxe benefícios em todos os aspectos. Ele trouxe mais celeridade ao despacho dos documentos, gerou economia de papel, manteve o princípio da sustentabilidade, que era um dos objetivos também. Manteve a segurança, manteve e proporcionou maior segurança aos documentos, porque é necessário assinatura eletrônica para o despacho. Ele diminuiu o tempo de tramitação do documento e o risco de perda. Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.